Fala família, como é que vocês estão? Eu estou aqui na frente do portão da nossa escola Esse aqui é o nosso portão, então eu disse um dia vocês vierem pra Hungria Essa aqui é a primeira coisa que vocês vão ver no Palavra da Bíblia aqui da Hungria Portão tão bonito E eu só queria compartilhar com vocês algumas coisinhas de que rolaram Bom, primeiro de tudo, não sei se vocês estavam no Skype que eu fiz com vocês aí ontem Foi ontem que eu fiz Faz mais ou menos um mês que eu cheguei aqui na Hungria E aí os alunos nossos foram chegando e tal E a gente já está mais ou menos umas 3 semanas de aula Nesse novo ano escolar que a gente começou Cara, que está muito, 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 muito irado Está muito maneiro A gente está com mais ou menos 80 alunos 80, 80 alunos A gente tem uma TCC, a gente tem 20 a mais E a gente está com pessoas de 17, 18 países diferentes Portanto na Hungria a gente está com 18 países diferentes A gente tem gente que está do Japão, que está tipo muito irado Galera muito gente boa, pessoal muito receptivo, muito tranquilo E aí eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram nesse mês A primeira coisa que aconteceu foi uma coisa que a gente chama de Opening Weekend O que é o Opening Weekend? É o final de semana de abertura E o que que rola nesse final de semana? É como se fosse uma conferência de uns 3 diazinhos Começa na sexta-feira, vai até segunda-feira Onde vem o cara de fora, ele prega, tal, tal, nas paradas Ele conta, tipo, ele dá as pregações da noite, alguns de manhã, tá, hein? E aí, além disso, rolam algumas instruções para os alunos novos E a gente também tem que passar por elas de novo Então eles explicam como é que é as, algumas regras Como é que é a escola, como é que funciona as notas E todas essas coisas Então, e teve uma noite, na noite de abertura, na sexta-feira Tipo, todo mundo teve que ir bonitinho de terno e tal E eu fiz um vídeo para vocês terem uma ideia Mais ou menos de como é que foi esse dia Então, rola aí Fala, família! Estamos aqui no Opening Weekend E o que que rola no Opening Weekend, galera? Fala, pastor, ungido Foda boa! Banquete! Foda dos brasileiros! Rola o Matheus sorrindo! Então, galera, isso aqui, ó Opening Weekend Mó galerão aqui E o lance é o seguinte, tipo É meio que uma introdução ao ano escolar Então, tipo, vem um monte de visitantes Fica a galera toda aqui E é isso aí A gente acabou de terminar a nossa primeira reunião Se liga nessa parada aqui que fofinha Que fizeram, tipo, de boas-vindas E fica todo mundo vestido bem E é isso aí A gente vai ter isso sábado, domingo e... É, hoje é sexta, né? Então, hoje, sábado e domingo Valeu! Outra coisa muito maneira que rolou esse mês Na primeira semana de aula A gente tem uma aula de evangelismo E esse é o segundo ano que eu tô tendo essa... Não, tipo, não é a mesma aula É a mesma matéria, vamos dizer assim Mas é com conteúdo diferente E aí esse conteúdo foi um pouco mais prático Aí veio um cara lá de Nova York Ele passou pra gente, tipo, alguma estratégia de evangelismo e tal E aí na quinta-feira A gente foi pra Zul de Budapeste Evangelizar a galera E aí eu queria mostrar pra vocês Um pouquinho de como é que foi Fala, família! A gente tá aqui agora numa praça em Budapeste Hoje é quinta-feira à tarde E a gente veio pra fazer O que a gente chama de Open Air Então a galera ali atrás da escola A gente tá tentando evangelizar a galera aqui da rua Entregando folhetos e tal E essa é uma parte de prática De um curso que a gente fez Semana de evangelismo Então dá um liga aí No americano que foi o nosso professor Apresentando o evangelho Através do quadro Valeu! All your good works someday will be put on one side All your bad works will be put on the other And as course I've reached That's why Next up On theוא And the key is So If your good works outweigh your bad Then you get to go to heaven Because you have more good works Than you have bad works And as others thought About me If your good works Okay Ok, a última coisa que eu quero mostrar pra vocês que aconteceu esse mês, na verdade não foi esse mês. Tipo, é uma das coisas que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Mas a gente mora aqui numa vila, o nome da vila chama Toal, manch. E a gente mora numa vila que tem mais ou menos 3 mil pessoas. E aí eu pensei, pô, eu não mostrei pra galera ainda como é que parece aqui essa vilazinha, eu não tenho nem ideia como é que é o lugar onde eu tô morando por quase dois anos. Então aí eu fiz um videozinho, tipo, eu e uma vila aqui na rua, um pouquinho antes de um ministério, pra vocês terem uma noção de como é que as casas parecem, as ruas e tal. Só pra vocês verem um pouquinho do ambiente aqui. Então, se liga aí. Fala família, isso aqui é Minerva, ela dos Estados Unidos, Leandro e Buggy atrás. A gente hoje é domingo, eu tô, são sete, quase oito horas da manhã. A gente tá indo pro ministério agora, a gente tá indo pegar um ônibus pra ir pra Budapest. E a gente vai pegar um ônibus e aí uma horinha a gente tá indo pra Budapest. Aí eu queria mostrar pra vocês mais ou menos como é que a nossa vilazinha é. Ela é bem simplesinha, é uma vila de 3 mil pessoas. E é assim que parecem as casas húngaras. Geralmente as vilas húngaras, elas são todas parecidas. Então, tipo, você entra em uma, você sai de outra, você acha que tá na mesma ainda. Mas é mais ou menos isso aqui que parece. Valeu! É isso aí galera, mais um mês tá terminando. Tá terminando o mês de setembro agora, tenho mais alguns meses aqui pra terminar o ano escolar. E é isso aí. Eu queria mostrar pra vocês como é que foi as coisas. Peço que vocês continuem orando por mim, pelas matérias, pelo trabalho que Deus tem feito no meu coração. Pelo finalzinho de ano. E é isso aí. A gente se vê logo logo. Ok? Beijão, amo vocês. Amar a Deus e se aceita.